Não concordo muito, mas o ditado é assim. É até ruim dizer isso, mas não tem outra expressão para definir o que está passando o pessoal que mora em Piracuara e trabalha em Curitiba ou em outras cidades da região metropolitana. Por isso eu vou falar agora com o nosso Rudinei Vieira, embaixador do BG na comunidade, porque o trajeto que eles faziam já era longo, mas ficou ainda mais demorado depois de uma obra que prometia facilitar a vida da turma. O Rudinei explica melhor essa história para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Aston. Uma excelentidade também para todo mundo acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. É o BG na comunidade, dando voz, ouvindo, junto com o povo. E assim mesmo, dessa vez a gente chega chegando e de busão. A gente está aqui de mercedão, carro chique, importado, que custa aproximadamente 500 mil reais. Eu estou chique demais, eu estou num carro importado. Um carro caro. Só que infelizmente esse carro aqui, na maioria das vezes, está cheio. E a viagem está longa demais. Deixa eu só explicar então para quem está chegando aqui no BG na comunidade, o nosso Balanço Geral. Nós estamos no Terminal São Roque em Piracuara. Terminal novinho já, recém-inaugurado. Foi inaugurado em agosto, dois meses apenas. Bonitão, está top, está bacana. Só que os usuários estão dizendo que a viagem, por conta do Terminal agora, aumentou bastante. Vamos lá, mostrar para quem está em casa. Mostra aqui, está vendo? Bela Vista, a linha D31. Lá na frente tem a Vila Macedo. Também tem a linha Santa Mônica. E a linha Bela Vista, que a gente já falou. Ou seja, essas linhas aqui, Jásson, antes saíam dessas vilas, saíam dos bairros e iam direto para Pinhais. O que diminuía um pouco o tempo de viagem para quem vai, por exemplo, para Curitiba. Agora essas linhas não fazem mais esse trajeto, mudou. Todas elas desembocam aqui no Terminal. E aí as pessoas dos bairros precisam descer dos seus ônibus para pegar um outro busão, aí sim para chegar em Pinhais. E aí o pessoal está reclamando, porque a viagem, que já era longa, ficou ainda maior. Vamos ver agora na reportagem que nós produzimos aqui em Piraquara. O BG na Comunidade veio até a Vila Vicente Macedo, em Piraquara, atendendo o chamado dos usuários do transporte público. Porque a instalação de um dispositivo que deveria facilitar a vida da população tem dificultado uma barbaridade. A viagem tem durado em média 45 minutos a mais. Por isso nós viemos até a casa de uma telespectadora, que acompanha o Balanjo Geral, que acompanha o BG na Comunidade, para fazer esse percurso com ela. Roseli, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Você que chamou a gente? Eu que chamei. Vamos lá? Vamos lá. Roseli, você trabalha com o quê? Eu sou porteira em condomínio. Porteira em condomínio. Tem horário de serviço? É, eu trabalho por escala, né? Tem dias que eu estou das 7 às 7 à noite e tem dia que eu dou de manhã das 7 às 7 durante o dia. Que horas você sai de casa, por exemplo, quando você está de dia como hoje, por exemplo? Em média 5h15, 5h30 da manhã para conseguir chegar às 7 no trabalho. Às vezes eu saio até mais cedo, às vezes eu tenho que sair até 15h para 5h para conseguir chegar antes das 7 no trabalho. Tá. Quanto tempo você gasta da sua casa até o serviço? 3h. Agora, com o novo terminal, 3h. 3h? 3h. Quanto tempo você gastava antes? Antes, 2h15, 2h10 no máximo. Então vamos pressionar o passo, né? Porque senão a gente vai perder o busão. Vamos lá. No caminho de apenas duas quadras até o ponto de ônibus, Roseli me explica que vamos pegar a linha Vila Macedo. De manhã, se você quiser conseguir entrar no ônibus, tem que subir lá no ponto final. Porque ele vem notado, porque ele faz dois bairros, né? Antes, assim que embarcava, a zeladora só descia do ônibus no terminal de Pinhais. Agora, obrigatoriamente, ela precisa fazer baldeação no terminal São Roque. E este é um tempo de espera precioso para tanta gente que sai cedo de casa. Em outro ponto da região, no Jardim Santa Mônica, encontramos a Mara saindo de casa, indo para o trabalho. A diarista se viu forçada a mudar a rotina para não perder tempo. O ponto de encontro com a Mara foi bem na esquina da casa dela, no encontro das ruas João Simbalista com João Batista Vera. Antes, ela andava pouco mais de 50 metros até o ponto de ônibus e pegava a linha Santa Mônica, que ia até Pinhais. Hoje ele não vai mais? Não, hoje ele vai para o terminal São Roque. Ou seja, você volta para o terminal para depois seguir sentido Pinhais. Eu teria que voltar para trás para seguir para frente e pegar outro ônibus também, né? Hoje, então, qual é a opção mais adequada que te atende? É ir até a BR e para voltar ao mesmo sistema, descer na BR, correr risco de vida até, porque não tem ônibus que venha direto aqui para dentro. Então vamos lá que eu vou te acompanhar hoje, tudo bem? Tudo bem. Bora. Bom, chegamos no ponto de ônibus, agora é esperar. É esperar. Aqui você vai pegar qual ônibus? Vou pegar Vila Macedo Terminal Pinhais. Como que era antes? Como que você fazia? Pegava ali o Santa Mônica direto para Pinhais e fazia então essa troca lá? Isso, pegava já lá, já direto. Hoje em dia eu tenho que vir, esse horário ainda é tranquilo, mas na volta eu teria que atravessar essa BR. A gente corre risco, principalmente que não tem nenhum radar aqui no sinaleiro e eles vivem passando mesmo, eu não respeito os sinais. Coisa rara a gente dizer que teria que voltar ao que era antes, mas como era antes, estava melhor para todo mundo. O terminal é novo, bonito, mas os usuários dizem que precisa melhorar a eficiência logística do local. Embarcamos rumo a Pinhais. A viagem para quase todos aqui está só no começo. Que horas você sai de casa? 5 e 15 da manhã. E chega a que horas? Em casa? O serviço. 8 horas. Não tem outro sonho, né? Tem que pegar isso. Se eu pegar o Piracuário eu tenho que pagar duas passagens. Aí... E o patrão só paga uma passagem. Aí ali ele comporta não só a Vila Macedo, ele vai pegar a Bela Vista, ele vai pegar a Primavera, a Vila Militar. São mais de quatro parques, então a gente está ainda super lotado e no meio do caminho ainda vai pegando mais gente ainda. Ele faz toda a rodovia até chegar no terminal de Pinhais. Chega lá super lotado. Para você a situação ficou ainda mais complicada, porque antes você pegava um ônibus. Quantos ônibus você está pegando agora? Pego três. Por que aumentou tanto assim? Porque antes, como eu moro no São Cristóvão, antes eu ia perto do terminal, agora tenho que pegar o São Cristóvão para eu conseguir pegar o Piracuário Santos Andrade, para poder passar dentro do terminal novo, que de novo não tem nada. Quanto tempo aumentou a viagem, mais ou menos? Ah, uma hora e meia, né? Aqui nos despedimos então da Roseli, que seguirá por pelo menos mais uma hora e meia até chegar no trabalho. Pelas minhas contas, gastamos desde a sua casa até aqui no terminal de Pinhais, uma hora pelo menos, né? Uma hora. Ou mais de uma hora? Uma hora. Tá, e agora? Qual que é o trajeto? Agora eu vou pegar mais um ônibus que vai até o Campo Cumprido, e dando o Campo Cumprido eu pego o Centenário que eu trabalho no Bigorrilho. Qual que é o sentimento diante disso tudo? Ah, frustração, né? Porque uma cidade com porte de Piracuário, em vez de crescer e ir para frente, só voltar para o passado. Literalmente nós voltamos para o passado, né? Pois é, né, Jássio? Como que faz, rapaz? Imagina só, seis horas. Seis horas, todos os dias, para sair de casa, ir para o trabalho, do trabalho voltar para casa. Mas é muito tempo, é muito tempo perdido, é muito tempo em trânsito, e todo minutinho ganho, ou seja, diminuído nisso aí, logicamente faz toda a diferença na qualidade de vida, para essas pessoas terem também um pouco mais de tempo para ficar com a família, tempo para si. Ó, nesse momento, ó, o Bela Vista acabou de chegar ali, a gente, como quem está chegando agora, repetindo, então, nós estamos no Terminal São Roque, aqui em Piracuara, Terminal Novo, que foi inaugurado há apenas dois meses, e nós entramos em contato com a Prefeitura. Bom, a Prefeitura explicou o seguinte, que a administração do transporte da região metropolitana é da MEP, então nós entramos em contato com a MEP, que já respondeu o seguinte, ó, que pelo menos 37 adequações e mudanças já foram feitas, ou seja, adaptações para atender a população, porque conforme o terminal foi inaugurado, algumas mudanças foram necessárias, inclusive essa aí é uma sugestão já dos moradores, dos usuários. Porém, a MEP também esclareceu, viu, Jassu, que, ó, que vem fazendo então esses ajustes, visando sempre o melhor atendimento para a população, mas que a demanda do terminal ainda não é suficiente para a implantação de uma linha sem paradas. Vale destacar também que a linha com paradas amplia o atendimento, possibilitando o embarque de passageiros aí no decorrer do trecho. Isso se refere a esse ponto, né, saindo aqui do São Roque e chegando lá no Terminal de Pinhais. Essa resposta, por quanto, né, por esse momento da MEP. 37 adequações, ajustes já foram feitos, infelizmente não tem como implantar uma linha direta sem parada, porque infelizmente ainda não tem passageiros suficientes, de acordo com a MEP. Agora vamos falar a verdade, né, eu direi, seis horas dentro de ônibus não é fácil não, não é para qualquer um não. Eu demoro em torno, né, de carro, imagina, né, entre ida e vinda, né, do trabalho, média de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, quase duas horas para ir e voltar todo dia. Já acho assim, né, um tempo enorme, imagina você passar seis horas dentro de ônibus, entre ir e voltar do trabalho todos os dias, não é fácil não. Vamos continuar em cima desse caso e vendo se há uma possibilidade o quanto antes resolver essa situação. Agora, aproveitando que você está em Piracuara, o Rudinei Vieira, é o seguinte, ontem nós mostramos aqui a situação ali da região do Itaqui, onde estariam sendo jogados ali num riacho, num riozinho ali, inclusive o nosso produtor me falou que esse riacho, esse rio ali, faz limite com São José dos Pinhais, se eu não me engano. E aí é o seguinte, o pessoal estava jogando entulho, estava tentando, estavam jogando esses entulhos, né, como é que é? Aterrar. Como uma forma de aterrar, né, como uma forma de aterrar, a doutora Marcia está me ajudando aqui, como uma forma de aterrar aquilo ali, futuramente vender como terreno. E aí, nós ficamos aqui na expectativa também das respostas da prefeitura, enfim, órgãos de meio ambiente, o que você tem para nos trazer de novidades sobre isso? Pois é, o Jássio, aquela região ali do Avelitaqui, ali no Guarituba, é uma região bastante complicada porque é uma área de ocupação, né, já é uma área irregular, já é toda uma área irregular. E ali, alguns terrenos estão sendo comercializados já, viu? Inclusive, eu ouvi isso de alguns moradores e pessoas que fizeram essas denúncias. E isso precisa ter uma fiscalização a partir de agora. Esse ponto onde tem essa parte alagada, que é uma espécie de brejo, um rio, né, que a gente viu ali enquanto estava lá, que tem uma água corrente, vem sendo aterrado de acordo com essa denúncia de moradores, de pessoas que vivem lá dentro, que fizeram essa denúncia para o BG na comunidade. Esse aterro estaria sendo feito já justamente pensando já na comercialização desses terrenos, tá? Então, é muito séria essa denúncia, é muito séria essa situação. E, obviamente, nossa equipe foi atrás das respostas através da Prefeitura e também do IAT, né, que é o Instituto de Água e Terra aqui do Estado do Paraná. A resposta da Prefeitura foi a seguinte, ó, Piracora informa que enviará, então, uma equipe até o local para verificar a situação. E, obviamente, a área em questão possui ali um histórico de ocupações regulares e já teve ali algumas intervenções do município com a retirada de edificações ilegais. O município reforça que disponibiliza a coleta, né, ou seja, então, edificações e tudo mais. E também pede para que a população faça denúncias por meio do 90 ou até mesmo do 3590, 3505, para que essas pessoas sejam responsabilizadas. E, nesse ponto, a gente chama atenção aqui, tá, Jasson, que tem duas situações. Pessoas que estão fazendo ali esse aterro, enfim, comercializando esse terreno irregular, e também as empresas que estão fazendo esse descarte irregular de entulho ali. Porque a gente verificou, tem terra, tem entulho, tem tudo mais. Então, a gente chama a atenção das autoridades para que, sim, faça um trabalho de fiscalização eficiente ali. É, a Prefeitura, se demorar muito para ir lá ver a situação, daqui a pouco vai ter edifício por lá, né, já que toda essa ação aí é irregular e pode trazer prejuízos, principalmente ao meio ambiente, já que Piracuara, Binhais, essa região toda é uma região de muitos mananciais, muitos mananciais, né, então, e precisam até ser preservados também.